E a Suzano Papel e Celulose informou ao final do dia, ao final do mercado, dia de mercado desta última quinta-feira, um lucro líquido no trimestre de 813 milhões de reais, uma alta superior a 80% de acordo com o que foi divulgado pelo balanço financeiro da empresa, mostrando um ótimo desempenho para o período divulgado. É o que nós acompanhamos aqui, um primeiro trimestre realmente de muita força, de muito ganho para a Suzano Papel e Celulose, atingindo 813 milhões de reais, uma alta de 80,6% de acordo com dado relevante e informado ao mercado. De acordo com dados da empresa, o chamado EBITDA, que é o cálculo do lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, recebeu um volume bem elevado no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período em 2017. A alta passou de 80%, veja que o EBITDA da empresa neste primeiro trimestre alcançou 1 bilhão 528 milhões de reais, 80,4% acima do trimestre anterior. Um outro fator também que ficou marcado, a empresa, a Suzano, que anunciou a fusão com a sua maior rival no Brasil, a Fibra, lá em meados do mês de março, teve também um fator de lucro final também muito forte, chegando a 3 bilhões de reais, uma alta de 33% de acordo com o balanço financeiro. Veja só os dados, receita líquida aqui de 3 bilhões, alta de 33%. E olha que isso aconteceu mesmo com o volume de vendas com queda. 876 mil toneladas foram produzidas de celulose, uma queda de 4,3%. O que significa isso? Que a Suzano Celulose, ela conseguiu vender, produzir menos e vender mais caro e com isso teve essa renda líquida ainda mais alta. Põe agora conosco como foi a evolução do preço da ação da Suzano na Bolsa de Valores desde que foi feito o anúncio da fusão com a Fibra. A elevação é expressiva, a gente mostra para você na tela. Veja que no dia 15 de março, a ação da Suzano valia R$ 23,40. No dia 19 do mês, já vinha para R$ 30,60. Em 6 de abril, a ação da Suzano valia R$ 37,99. No dia 17, registrou algum recuo, fechando a sessão a R$ 37,89. No dia 23 de abril, valia R$ 38,25. E na data atual, dia 26 de abril, melhor dizendo, nesta última quinta-feira, dia 26, a ação estava já em R$ 40,00, um número muito elevado na comparação com um mês atrás.